A Prefeitura de Ipiranga realizou na última semana mutirões de limpeza e conscientização e combate ao mosquito Aedes aegypti. Uma ação intersetorial entre a Prefeitura Municipal e a Fundação Nacional de Saúde, que envolveu setores da saúde, educação, obras e serviços públicos. Os mutirões mobilizaram toda a comunidade ipiranguense que colaborou doando garrafas PET, que são transformadas em peças de decoração e ajudam a emberezar o Natal Arte da cidade. Foram realizadas mais de 800 visitas domiciliares e arrecadadas cerca de 11 mil garrafas PET. A Educação Municipal deu um show de criatividade com a realização da primeira gincana ecológica, envolvendo todas as escolas da rede municipal a trabalharem a conscientização ambiental de forma lúdica e criativa. Todos devem colaborar. Faça sua parte. Cuide bem do seu quintal, da sua rua, do seu bairro. Assim, além de deixar sua cidade mais bonita, vamos conseguir eliminar o mosquito causador da dengue. Prefeitura de Ipiranga. Desenvolvimento com responsabilidade.